Bem-vindos ao wrap-up das leituras do mês de julho. Ora, em julho eu li 14 livros e 43 contos. Li um total de 5050 páginas e isto deveu-se porque eu finalmente terminei uma série de livros que já andava a ler há algum tempo e que eram muito grandes. Li 11 autores e 2 autoras, 5 autores de nacionalidade inglesa, 5 autores americanos, um autor canadiano, uma autora neo-acelandesa e um autor português. Li 9 livros em inglês e 5 livros em português. Se já estão habituados a ver os meus wrap-ups do mês, então já sabem que eu por norma leio muito mais livros em inglês do que em português, portanto 5 livros em português é muito bom. Durante o mês fiz 3 releituras, li 14 livros físicos e ouvi um dos livros que ouvi também em audiobook, ou seja, tenho um livro físico, li partes do livro em formato físico, mas também ouvi em audiobook. Li um livro emprestado. Li 6 livros que comprei ou adicionei às minhas estantes em 2016. 5 livros que foram adicionados às minhas estantes em 2017. E 2 de 2018. Li 6 livros da minha TBR. Depois vou deixar o link para a TBR Alvures por aqui. Li 4 livros de banda desenhada, sendo que 2 deles foram graphic novels. Eu junto normalmente estes 2 tipos de graphic novels e BDs junto no mesmo género. Li 4 livros de não-ficção, 2 livros de contos, 2 livros de fantasia, um romance e um clássico. Depois, em termos de datas, li um conto publicado em 1885, outro em 1890, um em 1894 e um em 1904. O livro mais antigo que li é de 1899. As datas dos outros livros que li. 1955, 1982, 1990, 1997, 1998, 2000, 2005, 2008, 2010, 2012. 4 contos de 2015 e um livro publicado em 2016. Em termos de estrelas, dei 3 estrelas apenas a 1 livro, 3 estrelas e meia também apenas a 1 livro, dei 4 estrelas a 2 livros, 4 estrelas e meia também a 2 livros e dei 5 estrelas a 8 livros. Foi um mês de excelentes leituras. Eu comecei o mês a terminar o Batman, uma história verdadeira de Paul Dini e Eduardo Risson, que é uma graphic novel baseada em factos reais, ou seja, baseadas numa experiência e de vida que o Paul Dini teve. Eu falei sobre ele no meu primeiro diário de leituras do mês. É uma história fenomenal que eu recomendo a quem é fã do Batman. Matadores de Dragão, de Francisco Vaz da Silva. Esta coleção de contos maravilhosos europeus é absolutamente fenomenal, especialmente se gostam de contos tradicionais. Esta coleção tem uma recolha bastante extensa, feita pelo Francisco Vaz da Silva, em que ele vai relacionar as tipologias de contos a vários contos, a vários recontos. É extremamente interessante se gostam do tema ou se gostam apenas de contos. Marilyn Monroe, a última sessão de Burt Stern. Um livro que foi criado ou escrito pelo fotógrafo, que fez as duas últimas sessões fotográficas com a Marilyn Monroe. E basicamente ele fala sobre a experiência que teve a fotografar a Marilyn Monroe. Muito interessante também. Depois terminei O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Um livro que é considerado uma parábola sobre o mal. e que supostamente deu origem ao filme Apocalipse Now, do Coppola. É um livro interessante. Que fala sobre o homem branco europeu e o Congo. E é um livro que eu gostava de reler no futuro, talvez com outros olhos, talvez sabendo mais informações sobre como era a vida no Congo na época. Apesar de eu ter tido um pequeno lá-miré antes de começar a ler este livro, acho que... Ou tenho que ler mais coisas do Joseph Conrad para também entrar um bocadinho mais na maneira como ele escreve ou então saber mais sobre o contexto histórico do livro. Depois, para desnoviar, li um romance. Ou melhor, reli um romance. The Search, da Nora Roberts. Um romance que tem um pouco de suspense à mistura. A nossa personagem principal é treinadora de cães. Mas no seu passado ela foi uma das únicas vítimas sobreviventes de um serial killer. E esse serial killer vai querer regressar e dar-lhe conta do juízo. Obviamente que essa não é a parte principal do livro. A parte principal do livro há de ser o romance. Mas não deixa de ser algo interessante a acontecer na história. De seguida terminei. The War of the Ring, do Christopher Tolkien, que é o terceiro livro que está presente neste belo calhamaço de duas mil páginas. que fala sobre o processo criativo que o Tolkien teve a escrever o Senhor dos Anéis. E depois, de seguida, li The End of the Third Age, que é uma parte do Sauron Defeated, a quarta parte, em que está aí sobre a escrita do Senhor dos Anéis. Porquê que foi só parte? Porque o Sauron Defeated tem certos de dois manuscritos que o Tolkien começou. Que eu penso que não estejam ligados ao Senhor dos Anéis, mas que foi o sítio onde foram publicados. Por isso mesmo, eu na altura não quis avançar mais por essa parte. Quis ficar só pelo texto relacionado com o Senhor dos Anéis. Terminei. O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Já não sei em que releitor é que vou, mas eu sei que este já é o terceiro ano consecutivo em que relei o Senhor dos Anéis, sendo que o ano passado relei o livro duas vezes. E se realmente for fazer os vídeos que estou a pensar fazer sobre o Senhor dos Anéis, provavelmente vou ter que revisitar a história mais uma vez. Que não me custa nada. Terminei também o A Reader's Companion. Quando terminei o Senhor dos Anéis, terminei este. Li o quinto volume de Sin City, Family Values. Esta é a edição que eu tenho da Dark Horse. Por acaso, estas edições são extremamente bonitas. Sin City, do Frank Miller, que é uma das minhas bandas assinadas preferidas. Depois terminei, comecei e terminei o Herdeiro de Seven Waters, da Juliette Marillia. Este é o quarto livro da série Seven Waters. Eu digo que é o primeiro da segunda trilogia de Seven Waters, porque este acaba por iniciar uma trilogia que, apesar de ser dependente da trilogia inicial, a pessoa pode, se quiser terminar só na trilogia inicial, fica muito bem. A história fica resolvida. Este é apenas o início de uma nova trama para os próximos três livros. E foi também uma releitura. Depois li o volume 6 de Sin City, Booth, Brods and Bullet, também do Frank Miller. Este eu contabilizei como se fosse um livro com contos, porque ele tem várias histórias. Quero destacar aqui algumas das minhas preferidas, ou algumas das minhas ilustrações preferidas. Por exemplo, esta história, que é Blue Eyes. Foi uma das que eu mais gostei. Esta que é absolutamente fenomenal, extremamente violenta. E a minha preferida de todas, The Customer is Always Right. Que aparece num dos filmes e é absolutamente fenomenal. Depois li os quatro contos que fazem parte do livro O Grande Deus Pan, do Arthur Mahan. Terminei o mês com o The Underwater Welder, do Jeff Lemire. Uma graphic novel absolutamente fenomenal. Se quiserem ver algumas imagens do interior deste livro, vejam o meu último diário de leituras. O Diário de Leituras 4 de Julho. Eu falo um bocadinho também, um bocadinho mais sobre este livro. E é absolutamente fenomenal. E foi graças à Olga que eu o li. Porque foi ela que me mostrou o livro. Livros que eu comecei a ler, mas não terminei de ler durante este mês. Trigger Warning, do Neil Gaiman. Eu li quatro. Penso que foram quatro contos deste livro. Mas obviamente não terminei o livro. Comecei também a ler o The Truth About the Harry Carvered Affair, do Joel Dicker. Mas continuo a ler, ainda não avancei muito mais no livro. Li as primeiras 40 páginas do A Serpente to Essex, da Sarah Perry. E estou a adorar, mas também ainda não avancei. Comecei a ler o Compendio de Segredos Sombrios e Facts Arrepiantes, do David Soares. Li mais sensivelmente metade do livro. Mas como é um livro não-ficção, também é um livro que não tenho pressa em ler. E continuei a ler o The Woman in White, do Wilkie Collins, em que avancei um pouco, mas também não muito. Foram estes os livros que eu li durante o mês de Julho. E vocês, já leram algum destes livros? Que livros andaram a ler? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo.